Música Olhando assim, a primeiro modo, assim, tem um baita potencial a ser trabalhado, né? Se ele construir um físico desse, usando basicamente o peso do corpo. Hoje eu vou deixar o Cruz analisar o treino do menino e falar se está validado, né? Não opinar, ficar olhando por que você faz isso, por que aquilo. Música Já pensou você receber esse pré-treino, o pré-treino mais hardcore do Brasil, na sua casa com um preço especial? Clique no link, se inscreva no site e receba todas as melhores promoções e ofertas do site da Darkness. Então é para a gente dar um pulo lá na mansão, pegar o nosso gigante Hercules, treinando e dar aquela observada como está a técnica, como ele desenvolve o treino dele. Está calmo hoje? Ah, daquele jeito, sempre calibrado, né? É isso, vamos lá então. Vambora lá. Será que o Toguru está acordado? A última vez que a gente foi lá ele não estava acordado, né? Lembra? Ah, 2, 3 da tarde para ele é 2, 3 da manhã, né? Então com certeza ele vai estar dormindo. Então é isso, vamos lá, vamos dar uma conferida. Vambora, chegamos. Será que o bichão está treinando? Ah, você lembra que ele prometeu que ia meter o shape? Eu aposto que o umbigo dele está uma caçapa maior do que aquela vez, já dá para jogar boliche na barriga dele. Caraca, meu Deus do céu. Valeu, obrigado. O aeróbico está como? Daquele jeito? Tá bom, eu entendi. Eu estou fartando. Deixa eu entender uma coisa, há quanto tempo que você treina aqui na academia? Eu iniciei na academia assim que eu cheguei na mansão, ou seja, 3 meses e um pouquinho só. Menos de 4 meses, 3 meses, mais ou menos aproximadamente, só treinando na academia mesmo. Antigamente eu treinei 3 anos e 2 meses só com calistania e peso corporal. Fazia agachamento com uma perna só, só com peso corporal. Aí eu fiz uns peso de pedra lá e treinei durante uns 10 meses por aí. Aí foi quando o teu guru me notou, entendeu? Aí ele me trouxe para cá. E você tem alguma foto de quando você, antes de você iniciar a treinar aqui na mansão? É. E aí para eu ver o teu físico agora? Tem, tem, tem. Como é que era seu bulking lá? Você chegou a fazer uma fase de off-season lá para crescer? Não, desde que eu comecei a treinar, entendeu? E aí você comia como lá? Era tudo... Só passar para o lado do próximo vídeo. Era tudo assim, como é que era? Tipo, a comida que eu mais comia lá era tipo cuscuz com leite, entendeu? Cuscuz com leite. Tipo, tinha macarrão, feijão, tinha mistura também, mas era a parte do meio-dia, entendeu? Mas a maioria das refeições era tudo tipo cuscuz com leite, entendeu? Aí eu tipo complementava com leite, sei lá. Tipo, bebia meio litro de leite, aí depois de meia hora um meio litro de água, entendeu? Pra tipo, pra ficar, pra ficar certo. E o leite era da fazenda do seu pai? Isso mesmo, meu pai tirava, aí como meu pai vendia, ele tipo, deixava a minha quantidade de tomar lá e tipo, o resto ele vendia. Quantos quilos você tava aqui nesse... 83. Então eu tava com 83 quilos. Nesse daí eu não utilizava pêloja, eu não utilizava pêloja não. Nesse daí. Você conseguiu... Eu tinha feito aí, depois de uma semana eu fiz os pesos. Você conquistou esse físico só na calistenia? Calistenia pura aí. Só fazendo com peso livre? Exatamente. Tipo, perna, músculo grande, assim, tipo, tem que usar a técnica que tipo, era a falha absoluta, entendeu? Tipo, demorava aproximadamente 2 minutos cada série de... cada série, entendeu? Eu tipo, fazia com uma perna só, aí tipo, ia fazer até a falha extrema, entendeu? Aí tipo, passava pra outra. Aí tipo, era um treino que cansava muito, cansava muito mesmo. Quantos quilos você tá agora? Atualmente 78. 78? 38 quilos, é. Tchau. 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 Caraca, o cara tá fibrando latíssimo, né? Então, ele tem um físico muito bom, tá bem denso, bem fibrado, chega a impressionar, um cara que fazia calistenia, três, quatro meses de musculação tem um físico desse, só que, como eu sempre falo, tanto pra você quanto pros nossos atletas do time, um potencial impressionante, só que precisa saber se tem a cabeça, a disciplina, porque eu já vi vários potenciais como você não chegarem a despontar, entendeu? Então, é isso que a gente tem que acompanhar e monitorar, porque é fisicamente e realmente é um potencial, né, porra, é uma densidade assim que o cara tem que puxar um ferro bastante tempo pra ter, é um físico duro, entendeu? E 20 anos só, cara? É, bem novinho, isso aí. Tipo, essa maturidade muscular meio que tem uma explicação em si, por conta que, tipo, desde pequeno eu trabalhei na rosa, entendeu? Aí, tipo, meio que, né, a musculatura sempre foi trabalhada desde o início. O que você fazia? Desde quantos anos e o que você fazia? Mano, tipo, 6, 7, 7 anos eu acompanharia meu pai, entendeu? Tipo, eu não ia trabalhar, mas, tipo, por eu ficar brincando, sei lá, pegar uma pedra, entendeu? Ficar carregando, ficar brincando, acaba que estimula a musculatura, entendeu? Aí, tipo, com uns 10 anos já começava a fazer uns trabalhosinho, para, juntava um pau d'águazinho aqui, para, colar, aí acaba que foi estimulando, estimulando. Aí, tipo, tanto que eu ia pra escola a péssica de 4km também, eu ia correndo, às vezes, brincando, tipo, sempre, mais ou menos nessa pegada aí. Aí, mais ou menos com uns 15 anos aí foi que comecei realmente, tipo, 3 anos, 4 anos, por aí já começa realmente a fazer um trabalho mais pesado aí. Ainda bem que faz pouco barulho esse, né? O cara tava me devendo ali, pô. Tava te devendo? Que história é essa? Agora você paga em carro as pessoas? É o que tinha, né? Aí, no meu novo investimento. Quero ver quem tem, pô. Isso aqui é ostentação, pô. Como é que é o modelo desse carro aí? Pai, ele é um Honda, Hondazinho, 94, raridade, hatchzinho, e tamo aí, pô. Esse é o raiz. Esse investimento aí. Acontece, né? Ah, tá meio estranho. Esse carro tava parado, né? Olha o coisa aí. Pô, mas é o motorzinho, ó. Eita, pô. É, já vou encostar, né, pô. Já vou encostar, né, pô. E aí, pô. E aí, pô. Como é que você consegue andar, velho? Você tá parecendo aqueles boi de abate, velho. Tamo na luta, né? Andar, anda na rua, agora. Pra subir as escadas ali, é bravo. Deixa eu te mostrar a minha conquista ali, pô. Minha piscininha. Pô, aí sim, eu vi, eu vi. Parada da hora. Parada, nós só uma piscina... Ixi, mas vai ter que subir quantas escadas aqui, gula? Não força, né? Algumas aí. Eu vou catabolizado aí. Ou vou enfartar. A gente tá fazendo um teste. Que é... Verificando se não vai ter vazamento, né? Pra depois vir com... O revestimento. Não vai ser preta a piscina, tá? Isso aqui é só a manta de proteção pra não vazar. E aí, pô. A vida mudou depois que saiu lá na integral? A galera apoiou? O chapéu é demais, não teve um hate lá. Não teve um hate. É, mas agora o... O mamute aí, o alienígena... O boi de abate veio te ver como é que tá seu treino, meu. Agora é diferente, né? Uma coisa é você treinar visando... Pô, eu quero mídia. Outra coisa é visando o palco, pô. É diferente, então... E ainda é um palco competitivo, né? Subir lá no palco como muito youtuber sobe lá pra brincar é uma coisa. Agora realmente igual tu sonha em que você... O limpo, o cara dorme pra isso, acorda pra isso, vive pra isso, se afasta de pessoas pra isso. E você tem que ver se você tá pronto, pai. Quem vai decidir é o mamute aí, né? Você pinta barba, pô? Não. Sério, não, não, não. Bonitão, né? Estilo, não é? É aquele lá do sur. O que tu pensou em botar uma peruca, não? Não, não. Não, não. Não, não. Fica muito... A galera colocando peruquinha aí, né? Sem indiretas. Vambora. Tô gordo, não foi seu último treino, teu amor? Puta, tá gordo um pouco, mano. Fala coisas que eu não sei. Tô trabalhando, tô 36 horas sem dormir. O pior é que, mano, a minha principal merda é a barriga, né? Você vê que não tá muito... Não sou muito estragado no braço. O vidro tá como? Tá aquele jeito? Não, a peça não sou muito estragado. O problema é aqui, ó. Aí aumenta uma lipomastia aqui. Mas aqui eu sei treinar, cardio, dieta. Vai ser já o vijado. Desde a... Você vem aqui pra mostrar o shape ou pra... Oprimir um... Oprimir um... Vamos mostrar a academia. Aquele que leva só sim, pai, ele para no caminho porque ele fica cômodo. Eu conheci vários atletas do avesso que nem tinha rede social na época. E os caras já estavam no hype hoje, então não vai porque é só sim, sim, sim. Pô, é muito shapeado, é muito bonito. Vai ganhar, já ganhou e não ganhou nada. Não ganhou nada expressivo, pai. O sim faz você se acomodar. É, na realidade, além de avaliar o treino do Hercules, né? Eu queria bater numa tecla que, tipo assim... Hoje, todo mundo tem academia pra lá, pra cá, pra cá, pra cá e todo mundo se diz uma melhor que a outra pelo fato de ter muito espaço e muita máquina. Eu queria que o Cruze validasse o selo de não aprovado ou aprovado pra um bodybuilder se internar aqui e treinar. Porque, tipo, a gente tem oito máquinas de costas, oito de peito. Temos variações de peito, costas, ombro. Tem perna, tem umas... Aqui é setor só de perna, pra quem quer treinar a perna. Então, pô, um cara que tá se preparando... O Ramon se preparou aqui sem isso aqui. Era na laje. Então, veio pra cá com poucas máquinas. E a gente, pô, triplicou. Tem três crossover aí. O seu gulho vai puxar o treino também? Não, hoje eu vou deixar o Cruze analisar o treino do menino. E falar se tá validado, né? Não opinar, ficar olhando por que você faz isso, por que aquilo. Você treina quantos dias seguidos? Seis. Seis dias direto? Isso, matacada. Faz cardio? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quarenta e cinco minutos de gás. E como que tá mais ou menos a tua dieta, assim? Quantas refeições? São cinco refeições. Primeira refeição é oitenta gramas de aveia. É... E uma fruta. Tipo, jogo pra dentro, beleza. E tipo, e quarenta gramas de aveia, aproximadamente, entendeu? Essa é a primeira refeição. Segunda refeição é... Arroz e ovo. É... Trecentas e vinte e cinco gramas de arroz. É... E três ovos. Terceira refeição é a mesma coisa. Sim. A quarta refeição é a mesma coisa. Quinta refeição é a mesma que a primeira. Entendeu? Antes de dormir e já era. Quais exercícios você faz pra dele? Deixa eu ver se eu não me engano é quatro. Porque tipo, eu não decorei ainda não. Porque ele mudou o seu ano passado aí. Acho que quatro ou cinco exercícios. Vem aqui e vai fazer outro ali. Me recordo que tem o... Vai ter o pão até. Sim. E vai ter o... Aquele, o crucifixo assim, entendeu? Aí depois dele, eu me recordo que tipo, tem o drop. Tipo, drop não. É tipo, ambos juntos. Bissete, no caso. Fazer aqui e depois toma. Fazer sua feita oral. Quando eu fiz ele, tipo, é a primeira vez que eu fiz ele. Tô fazendo a segunda vez agora. E pegou pra caramba. Vamos fazer ela. Primeiro tempo que eu fiz, pegou pra caramba. Não, 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 não. É o primeiro lugar. Tô fazendo a segunda vez. Tô fazendo a segunda vez. Três meses por aí. Três meses e quinze dias. Três meses e dez dias. Aproximadamente. E aí, três meses que você tá aqui, fechado, literalmente, na caverna. Caverna. Só treino, come, treino, come, dorme, treino, come, dorme, dorme, treino, come, dorme. Mostra a evolução, né? E tô mostrando. Tô mostrando isso aí. Só focadão. Boa. Deixa eu te perguntar. Como que tá sendo essa adaptação pra você da caristenia, trabalhar com pesos livres? Vim pra uma academia onde realmente trabalha especificamente cada detalhe, cada porção de músculo. Como que tá sendo pra você? Se se adaptou bem? Tá sentindo dificuldade? Muito difícil um pouco de pegar, né? Muito difícil um pouco de pegar. Aí, tipo, eu tô precisando do YouTube, aí consegui fazer os exercícios. Mas, tipo, até agora você pode ver que, tipo, ainda eu erro bastante os exercícios, não é? Na verdade, que, tipo, não tem ninguém, tipo, pra tá me... É, isso. Pegando e, tipo, mostrando certinho como é o exercício correto, da forma correta. Mas, tipo, em si, é, tipo, é bem melhor por conta que eu consigo pegar pontos específicos. Tipo, isolar partes, tipo, que eu não consegui isolar na calistenia. Por exemplo, o ombro. Entendeu? O, tipo, o reto femoral da coxa, que, tipo, na cadeira extensora, tipo, isola bem mais. Tanto que, tipo, o meu reto femoral, ele é, tipo, um pouco bem mais pra trás. Tipo, em questão de proporção, entendeu? Ele é menor que o vaso lateral e o medial. É, tipo, é... Análise final, resumindo tudo, é, tipo, é melhor. Porque você consegue isolar a musculatura e, assim, consegue, é, digamos que, destruir ela melhor pra ela evoluir, entendeu? E, bora encarar um treino de quadríceps lá no CT comigo? Só bora. Bora sim, bora lá. Um homem diz que vai arrancar meu couro. Eu acredito, né? O cara treina atleta pró. Eu já sei que, tipo, o meu objetivo lá é resistir ao treino, né? Nada mais que isso, porque, tipo, vai ser pancada. Mas eu tô dizendo, você vai me matar lá, mas eu não arrego. Você pode me matar no aparelho. Eu fico lá morto, mas eu não arrego, não. Eu não arrego lá. É, vamos ver. Já tô dizendo no olho, olho no olho. É que você tem que entender que a gente vai avaliar muito mais do que só ter o físico. Vai avaliar tua conduta, tua mente. Se você vai pro CT, você vai levar uma marmita, entendeu? É um contexto geral. O seu físico é o que a gente consegue ver. Só que a gente precisa ver muito mais teu comportamento. Se você é um atleta, se é disciplinado, você é educado. É isso. É isso, tipo, vamos ver no que dá aí. Eu mesmo não creio, tipo, eu tenho essas qualidades aí. Agora, tipo, é só mostrar como ele falou, que tipo, o físico você vê, mas vamos ver agora o interior, né? Próximo vidinha, super treino de quadristas. É isso. Se a galera gostou do vídeo, o que você tem que fazer? Deixar o like aí, seguir o canal e meter macha lá. Vai lá no Instagram, Hércules Nordeste, segue lá. E é isso. Mandar uma mensagem de apoio pro Hércules. É isso, dá. Comenta aí nos comentários, deixa aquela mensagem de apoio que vocês sempre apoiaram. Nunca levei hate, não taca hate, pelo amor de Deus. É isso aí. Ante Macha, é um burro. Ante Macha